Vamos ver o berço feito de uns boitões, de uns boitões, de ocupar um menino, um menino. O que é que eu estou a fazer? Estou a lavar as mãos. Passar um cremezinho nas mãos. Hoje calhou-me enrolar cabos. O camaramento está a ver uma cara esquisita. Parece. Já enviaste-me uma carta de Estado para a França. Não, por acaso não. Por acaso tinto-me enchechado. Mas não. Smells a whip, you know. Também smoke santo. Mas não é a versão normal. E as Primavera também. Os daqueles minutos para a Primavera não têm outra versão. Mais. É o da bateria. É sério, sabe? Eu também tenho aqui. Ai, pronto. A gente viva a Portugal. Temos que aproveitar alguma coisa de Portugal, não é verdade? Eu exclusivamente estive a tirar um curso de Português durante dois meses. Até passo com o Português. Tem, 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 tem... Tem... Ai, pá, a nossa vida é tão difícil, pá, a nossa vida é tão difícil, pá. Olha que chove. Como se fosse um outono chegado. O que é isso? . . . . . . . É o que eu estava a dizer, que eu vou estar com o dinheiro para fora, porque realmente não estou a olhar a tempo, porque a gente tem que olhar a gente, mas isso não é preciso, já estou com a boca de topo, porque eu vou pedir umidade que estou vendo, e agora as faras que perdeu, as faras que eu vou ler, eu vou gastar, eu fico aqui. Mas claro, aqui é assim, é o meu amigo, duro. Como é que ela às vezes também vai um bocado, como aquela malta de alto barco, como o vinho, e vai um bocado nessa outra? Ué! Das grandes dedos... Eu já tive um plato com ele, de tudo isso. Há anos de quê? As minhas anos acabaram um bocado, só que a malta que tem, é... é famílica. Mas se tu queres fazer uma venda de coisas, não pode ser assim, não é? Mas se tu queres desvir também um bocado disso tu, eu falo, hum 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 hum... Mas vai falar um bocado disso, não é? Ah, e dando tarefa, do... 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 Eu peço... Peço ao... Peço ao... Do...